Perdido sem rumo, era como o cego caminhava no escuro Por tantos livramentos, inclusive de morte Sempre foi Deus, nunca foi sorte Envilhou sua palavra e os curou Louvado seja o nome do Senhor Que haja luz, que houve luz Continuo firme e olhando pra Jesus Agora eu caminho à luz da palavra Agora reconheço, sem ti não sou nada A luz do mundo agora está aqui Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Eis-me aqui pra servir, pra ser sal, pra ser luz Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Vim pra luz de mão, não venha perder Perfeita a paz do nosso viver Foi por amor, pela fé, que o projeto nasceu A Bíblia na quebrada, a propósito de Deus Para os meus, seus filhos da periferia A massa avassaladora, a maioria sofrida Vítima da exclusão de um sistema corrompido Que vem na contramão do amor que nos inclui no plano de salvação Ele veio salvar os que estavam perdidos Pecadores, infernos e oprimidos Longe de Jerusalém, distante das autoridades Ele segue seu coração, suas verdades Deixa Nazaré, segue pra Cafarnaum Contrariando a lógica e os seis como Periferia do norte, as margens da Galiléia Região secundária oprimida pela Judéia Cenário ideal, eleito por Jesus Pra pregar a salvação e a mensagem da cruz Século XXI, o tempo passou O propósito é o mesmo, a visão não mudou A demissões urbanas compreendeu essa verdade Pois grande é a Seara, há muito povo Nessa cidade pra ser alcançado Evangelizado, recebeu o amor do Pai A identidade de filho amado A identidade de filho amado Lâmpada para os meus pés É Tua palavra É Tua palavra Lâmpada para os meus pés É Tua palavra E a luz para o meu caminho Esgarro do pecado, era como eu vivia Na escuridão, com tamanha rebeldia Contra o Deus da palavra e a palavra de Deus Quebrou meu coração e o pecador se arrependeu Afiada como espada, viva e eficaz Das trevas para a luz, o velho homem aqui jaz Medito na palavra e ela me mostrou Com o pecador miserável que eu sou Peço perdão, meu pecado custou caro Pago de vez, pelo Seu Filho amado Mantenha Senhor, minha lâmpada acesa O Senhor transforma em luz Minhas trevas, a luz que ilumina É a Tua palavra Em nossos corações, ela vira e não se apaga As trevas se dissipam, pelo Seu poder Jesus é luz, ela não vai prever